Olá, bom dia a todos. Olá, bom dia a todos que estão entrando. Hoje teremos mais uma edição das nossas quartas processuais, né, aqui da ESA. Nós vamos receber o professor Rafael Calmon para tratar do tema de pedidos implícitos. Vamos aguardando aí o nosso palestrante do dia chegar, né, e lembrando que todas as quartas-feiras nós estamos aqui, sempre ao vivo, com algum professor, né, de direito processual civil, tratando de algum tema relevante, de ordem prática, né, na nossa vida e da advocacia. E na semana que vem, já anunciando, né, no dia 19 de agosto, o Marcelo Mazola, nosso coordenador aqui de direito processual civil da ESA, vai receber o professor Rodrigo Becker para falar de execução de alimentos, um tema que também é muito relevante, né, e também de ordem prática, né, da nossa vida e da advocacia. Vamos aguardando aí o palestrante do dia chegar, né, que ele escreveu recentemente um livro sobre pedidos implícitos e sempre surge, né, aquela dúvida do que pode ser considerado pedidos implícitos, a questão da interpretação dos pedidos, né, de acordo com a postulação e com a própria boa-fé, então eu acho que hoje a gente vai ter uma grande aula aqui sobre essa matéria. E mais uma vez, lembro que as nossas quartas processuais não param, né, independentemente dessa situação aí de distanciamento social que a gente ainda vive, a gente trouxe, né, a nossa quarta processual para o ambiente virtual, né, de há um tempo já para cá. Isso, de alguma forma, né, a gente tem que tirar sempre uma coisa, né, as coisas boas, né, das situações mais difíceis e a grande vantagem disso é que a gente tem a oportunidade de trazer mais professores de fora, né, do Rio. Ah, aqui o nosso palestrante do dia já entrou, deixa eu convidar ele aqui para entrar no nosso vídeo ao vivo. Vou guardar ele aceitar. Aqui o nosso pedido para para entrar ao vivo. Deixa eu ver se demora um pouquinho. Ah, conectou. Olá! E aí, tudo bem? Bom dia, Natália! Bom dia! Olha, é uma grande honra para a gente da ESA ter você aqui, né, nas nossas quartas processuais, né, e eu queria agradecer muito a sua participação, você ter aceitado o nosso convite para falar desse tema aí tão importante, né, que foi a sua tese de doutorado e que já tem a versão comercial, exatamente. Aí, enfim, primeiramente eu queria te agradecer e antes de te passar a palavra, eu vou fazer a nossa prática aqui da ESA, né, de apresentar o palestrante do dia. Bom, o professor Raquel Calmon é doutor em Direito pela UERJ, mestre em Direito Processual pela Universidade Federal do Espírito Santo, juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e autor de alguns livros, incluindo o mais recente dele, né, que ele acabou de mostrar aqui, pedidos implícitos, né, lançado recentemente, ainda esse ano, pela... Estoura Foco. Isso. Então, Rafael, eu vou te passar a palavra aí para você fazer as considerações iniciais e aí depois a gente começa o nosso bate-bola aqui. Olha, Natália, muito obrigado. Eu agradeço de volta a vocês, agradeço ao doutor Marcelo Mazola. Marcelo Mazola é praticamente o diretor da UERJ, tá, se você não sabe, fica sabendo agora, ele é da diretoria geral ali, ele fez a ponte entre nós dois, né, e eu agradeço demais a ele, ao pessoal que está chegando aqui, espero que a gente possa trocar bastante ideia bem importante que enriqueça a gente nessa manhã. Maravilha. Bom, então, assim, sobre, especificamente já sobre o tema da palestra de hoje, né, esse tema é bem pouco explorado pela doutrina e pela jurisprudência e queria que você contasse um pouquinho para a gente como é que você começou a estudar esse tema, quais foram as problemas que você identificou? Tudo bem, Natália, e o pessoal da ESE, o pessoal que está chegando aí, olha só, quando eu fazia mestrado aqui na UFES, na Federal, em 2013, mais ou menos, surgiu uma questão na sala de aula. Na época, o professor era o Rodrigo Mazei, e aí veio um questionamento assim, pessoal, o que é um pedido implícito e é o que é um efeito anexo? Qual a diferença entre os dois? Falei, pô, tá aí, né, qual é a diferença entre os dois? Eu não sabia, a sala não sabia, começou a ser aquele chute. Ah, pedido implícito é aquele, assim, honorário, e efeito anexo é aquele, assim, tipo, quando separa, rompe o regime de bens, a hipoteca judiciária. Aí eu olhei aquilo e falei, peraí, o pessoal está raciocinando de forma contrária, né? Eles estão voltando no tempo, porque eles estão botando o exemplo antes da conceituação, né? Falei, poxa, e o conceito de pedido implícito, o que é? E o conceito de efeito anexo? Aí comecei a pesquisar, e na época eu escrevi um artigo, em 2014, se não me engano, foi publicado naquela revista forense, aquela de capadura, né? Revista forense, e esse artigo deu uma repercussão boa e eu comecei a matutar a respeito daquilo. Qual não foi minha surpresa, Natália, aí, pessoal? Quando eu comecei a perceber que, na minha prática forense, os pedidos implícitos eram muito mais frequentes do que eu imaginaria em um primeiro momento. O tempo inteiro aparecia as pessoas pedindo rescisão contratual e não a reintegração de posse, ou o contrário, as pessoas pedindo efeitos de cancelamento de contrato, sem pedir o próprio cancelamento do contrato. Eu falei, peraí, é muito importante a gente perceber isso numa etapa inicial do procedimento, porque se eu deixar o juiz, eu pensando como juiz, né? Se eu deixar para conhecer dessa postulação só lá na sentença, o réu não se defendeu. Teve alteração no valor da causa, a depender do tipo de pedido. Eu prejudiquei a produção de provas pelo réu. Não houve debates e eu vou fazer tudo que o CPC não quer. Quer surpreender o réu com essa declaração, com essa condenação implícita. Aí eu fui para a vara de família, porque eu sou juiz, né? Fui trabalhar na vara de família. Quando eu vi na vara de família, era muito comum. Lá, então, é o caso, é mais, assim, acentuado ainda. Por quê? Porque a lei de investigação de paternidade diz o seguinte, quando o juiz declara a paternidade, ele condena o réu a pagar alimentos. Na própria lei, está dizendo assim, declarada a paternidade, o juiz fixará ou arbitrará alimentos, a lei usa um termo desses, salvo se o requerente, que é aquele que se transformou o filho, né? Foi declarado o filho, deles não necessitar. E o que os juízes da prática fazem? Determinam a realização do exame de DNA, isso na maioria dos casos, tá? O exame de DNA volta acusando 99,999% positivo. 99,999% de probabilidade dessa pessoa, desse réu ser pai. O juiz submete aquilo à análise, dá um prazo para as partes se manifestarem, as partes se manifestam e, na sentença, o juiz fala, valendo-me do artigo 9, condeno a pagar alimentos. Mas veja, Natália, em poucos casos, claro que isso não é a generalidade dos casos, né? Mas assim, eu vi muito, nesses casos que eu vi, os juízes não proporcionavam reabertura do prazo ou durante a instrução, quando chegava o exame, designar a audiência para avaliar o binômio. Porque alimentos têm que ser fixados de acordo com o binômio. Afinal, qual é a possibilidade deste declarado pai? Qual a necessidade deste declarado filho? Não, o juiz se valia do artigo 9, acho que é 9 o artigo da lei de investigação de paternidade, o pessoal pode conferir aí. E se valendo daquela suposta imposição, desconsiderava todo o pano de fundo que tem ali, que é claro, a lei está dizendo uma coisa, aquilo é um texto normativo, a gente interpreta de forma contextualizada. E qual é a contextualização que tem que ser feita? Estamos num regime democrático, não pode ter decisão surpresa, tudo, qualquer decisão, ninguém pode ser privado da propriedade ou da sua liberdade sem o devido processo legal. E o devido processo legal inclui, óbvio, debate, produção de prova, submissão à análise e condenava. Aí eu falei, quer saber, definitivamente, isso é um chamado para eu estudar esse tema e eu vou pesquisar mais a fundo. Aí eu ingressei no doutorado da UERJ, meu orientador, aqui eu saúdo sempre, meu amigo hoje é o Marco Antônio Rodrigues, lá que eu conheci o Marcelo Mazola e toda a galera, vai um salve aqui para todo o pessoal lá, o Alex, o Alberto, o Tiago, todo o Bernardo e todo mundo lá também. Conheci esse pessoal, tive o prazer de estudar na UERJ, faculdade que eu amo, universidade que eu amo, e lá desenvolvi meu trabalho. Esse foi o início, Natália, foi o problema que eu identifiquei. E eu esqueci de mencionar, quando eu fui pesquisar a respeito, qual não foi a minha segunda surpresa? Bom, a jurisprudência, se você clicar aí agora, não agora que vai sair da live, deixa eu acabar a live, se a pessoa tiver um computador à parte aí, dá uma consultada na pesquisa de qualquer tribunal que você quiser, o desafio aqui, qualquer um, pedidos implícitos, inclusive STJ e STF, você vai ver que tem um monte de ocorrência. Ou seja, a jurisprudência, inclusive dos nossos tribunais superiores, reconhece uma figura denominada pedidos implícitos. Aí você vai para a literatura, para a doutrina, pesquisar o que são pedidos implícitos. E você, possivelmente, vai ter que percorrer o mesmo caminho duro que eu percorri. Porque, salvo referências de uma, duas páginas, a doutrina não desce a minúcias. Ela acaba fazendo, em muitos dos casos, uma remissão bem genérica. Pedido implícito é aquele que você não precisa pedir. E ainda fornece exemplos, mas às vezes, Natália, pela pesquisa que eu fiz, e com todo respeito à doutrina, muitas vezes as remissões não estão batendo. Às vezes as pessoas estão imaginando que aquilo é um pedido implícito, mas não é bem um pedido implícito. Pelo menos, tecnicamente falando, aquilo não poderia ser conceituado como um pedido implícito. Exatamente isso, que é muito importante, né? Que a gente pensa em pedido implícito, a gente já pensa logo em honorários, em juros e correção. Mas não é só isso, né? Na prática, a gente vê que é muito mais do que isso o pedido implícito. E que, na minha visão, essa sua preocupação com o contraditório é fundamental. Essa questão de paternidade que você tratou aqui, o juiz tem que sarar na sentença. Tudo bem, mas como é que ele vai se tratar se ele não abriu o contraditório, se ele não sabe qual é a necessidade? Então, realmente, é uma questão muito importante. A gente queria ouvir um pouquinho mais de você sobre quais pedidos podem ser implícitos. O que faz um pedido? O que a gente pode considerar como pedido implícito? Então, se tem alguns critérios? Claro. Olha só, há um tempo já, a minha pesquisa me remeteu à década de 70. O STF já reconhecia pedidos implícitos. Em casos que, de acordo com a minha conceituação, e, claro, respeitando, a gente está aqui no ambiente acadêmico, não seriam bem pedidos implícitos. Mas, se você clicar na jurisprudência do STF, você vai encontrar julgados da década de 70 no STF. Porque, na época, não existia a Constituição ainda. Depois, com o STJ, desde sempre, a minha pesquisa indicou, acho que, julgados na década de 90, bem do iniciozinho. Ou seja, é algo que vem acompanhando a jurisprudência nossa, desde o século passado. Aí, o que acontece? Eu percebi que o STJ, pelo menos, ele considera pedidos implícitos não em um sentido estrito, não em um sentido técnico. Ele considera implícito aquele pedido de forma geral. Ele meio que interpreta amplamente a palavra implícito e o vocábulo pedido. O que eu quero dizer com isso? Pelo que eu percebi, ele é tão genérico no posicionamento dele, não tem nenhuma crítica aqui a respeito de se ser certo ou errado. fazendo um apontamento, que ele fala assim, é pedido qualquer requerimento, qualquer postulação, é pedido, quando a gente sabe que, tecnicamente, pedido é uma coisa, requerimento é outra. Ambos são atos de postulação, mas pedido é pedido. Não tem coisa julgada, não tem produção de prova, não tem repercussão sobre valor da causa, tem requerimento. Você requer uma antecipação de tutela, isso não influi no valor da causa. O valor da causa está lá no pedido, não é? A coisa julgada não vai requerer sobre uma... Então, o pedido, pela visão que eu tive, na expressão pedido implícito, eles interpretam como qualquer postulação. Então, houve uma provocação da parte, e essa provocação não é explícita, e aí vem a segunda acepção que eles dão, que eu estou falando, eles interpretam o vocábulo pedido de forma ampla, como qualquer postulação, e o vocábulo implícito, também de forma bem ampla. É tudo aquilo que não é de forma explícita pedido ou postulado pela parte. Entendeu? Então, com base nisso, eles conceituam pedido implícito de forma bem simples. Bem simples, coisa de duas linhas. Pedido implícito é aquilo que pode ser interpretado a partir do conjunto da postulação, muito bom, concordo plenamente, e não precisa estar naquele capítulo da petição inicial, que geralmente os advogados capitulam ali, colocam do pedido na parte final. Maravilha até aí. Mas aí vem um problema. Os próprios tribunais superiores, e repetido pelos tribunais locais, acabam fazendo o seguinte. Já que o juiz, por exemplo, concede honorários sem ninguém pedir, isso seria um pedido implícito. Já que o juiz concede juros sem ninguém pedir, os juros seriam um pedido implícito. E assim eles vão tratando quando, por esses dois exemplos, de acordo com a pesquisa que eu fiz, e claro, com todo respeito, de novo, sujeito a críticas, a reparos, de acordo com a minha pesquisa, isso não seria pedido, porque veja, quem faz pedido é a parte. A parte deduz pedido. A pessoa depois que intervém no processo e se torna parte, ela deduz pedido. Advogado não deduz pedido em nome próprio, salvo se ele ingressar com uma ação em que ele é o autor. Do contrário, os honorários tanto não são pedido, que não repercutem sobre o valor da causa, não repercutem sobre a taxa judiciária, não é produzido prova sobre 20% ou 10%, não é produzido, não é submetido a debates, não se submete a... Então assim, não faz parte dos limites objetivos da coisa julgada. Então como que pode ser um pedido implícito os honorários advocatícios? Os juros idem. Você não vai ingressar na justiça pedindo juros. Os juros, eles vêm agregando a um capital. Este capital é o principal. Ele que compõe o pedido. Os juros não. A correção monetária idem. Então assim, a partir do momento que a gente identifica, tecnicamente falando, que pedido, vamos dizer assim, corresponde ao objeto litigioso. É o pedido que a gente faz aquelas repercussões todas a respeito dele. Conceituando, pedido seria a providência pedida pela parte. A pretensão processual. Pronto, a gente conceitua. A partir da conceituação de pedido, a gente conceitua pedido implícito. É a pretensão processual que não é deduzida de forma expressa, explícita. E que você a retira, tudo bem, do conjunto da postulação. Maravilha. Conceituamos pedido e pedido implícito por via reflexo. Tranquilo até aí. Agora vamos para as consequências e depois a gente exemplifica. Quais são as consequências dos pedidos? Bom, primeiro de tudo, fixa a competência, porque imagina, a gente sabe, aquela pessoa que pretende ingressar com o pedido na vara federal, pedindo um benefício, uma pensão por morte. Tudo bem, do INSS, ela ingressa na Justiça Federal. Agora, quando ela pede a declaração da união estável que ela teria para ela receber essa pensão por morte. A vara federal não pode, ela é incompetente para declarar a paternidade. Ela pode reconhecer incidentalmente, mas reconhecer incidentalmente via de regra não faz coisa julgada, nem mesmo valendo da técnica do 503, porque haveria incompetência. Um juiz federal não pode intrometer na Justiça Estadual na vara de família, não é? Então, competência, depois a gente já viu, atribui, repercute sobre o valor da causa. O réu tem que ser citado deste pedido e, claro, ele tem que, ele pode proporcionar a alegação dele, fazer a alegação contrariar esse pedido. Este pedido, obrigatoriamente, tem que ser submetido à prova, aos debates, possivelmente o juiz antes disso vai sanear e ver as repercussões desse pedido. Alegações finais, o pedido tem que constar no relatório, na fundamentação e na decisão da sentença e interfere nos limites objetivos da coisa julgada. Se o juiz for omisso a respeito do desafio em barro de declaração e por aí, Natália, a gente vai construindo umas 10, 12, 15 consequências diretas do pedido e são inegáveis. Bom, então a gente já conceitou o pedido e pedidos implícitos. A gente já viu as consequências e agora vamos para exemplos. Ué, coisa mais fácil, um pedido de condenação ao pagamento de indenização, um pedido de declaração de nulidade, anulação de alguma assembleia, de algum contrato, um pedido de rescisão, e assim a gente conhece o que é pedido. Então, maravilha, eu acho que assim respeitosamente é feita uma cientificidade na situação. A gente conceituou, a gente viu consequências e a gente viu exemplos. Maravilha. Isso é o que a teoria recomenda, eu acho que deveria ser feito. Mas na prática, a gente já falou aqui que os próprios tribunais acabam possivelmente por uma lacuna, uma carência legislativa, conceituando de forma ampla pedido, na expressão pedido implícito, o vocábulo pedido é compreendido, pelo menos em via de aparência cintanatária, como qualquer requerimento, qualquer postulação, ou seja, não é a pretensão processual, qualquer postulação. Então, a gratuidade da justiça, liminar, produção de provas, tudo seria, sob essa ótica, uma postulação, e não deixa de ser. Mas não é pedido. A gente já viu que não corresponde à pretensão processual. E o implícito deles é que possa ser, assim, extraído de qualquer jeito. E também, no critério implícito, eu faço alguns retoques nesse meu estudo. Porque a gente está num tempo, Natália, e isso nos custou muito caro, de privilegiar a autonomia privada. Aliás, já tem tempo que a gente tem que privilegiar a autonomia privada. A estratégia da litigância, estratégia processual desenvolvida pelo advogado, o processo de tomada de decisão, que é algo invisível, a princípio. E isso tudo é negociado entre o advogado e o constituinte. O poder judiciário, o juiz, o Estado, não pode intervir e extrair da postulação algo que você, cliente, você, autor, com o meio da conversa com o seu advogado, do diálogo, elaborar uma estratégia e você não quis deduzir naquele momento. Então, no meu próprio livro, eu cito vários exemplos, vários, vários, e eles são cotidianos. Você quer ver um bem emblemático? Se o juiz, eu vou falar dois casos, se o juiz, como eu falei no caso de alimentos, extrair da petição inicial que o autor quis, sem nem consultá-lo, ele pode violar ao mesmo tempo uma prerrogativa do autor de não deduzir aquilo violando o princípio dispositivo porque o autor não quis pedir. Nós estamos num sistema em regra gerido pelo princípio dispositivo, orientado pelo princípio dispositivo. Então, se o autor não quis pedir, cabe a ele, se omitir, ele não quer, ele que suporte as consequências. Então, o juiz que conhece de ofício sem fazer nada, como naquele exemplo de alimentos que eu mencionei, sem nem consultar, nem nada, nem consultar o autor, ele viola na perspectiva do autor e, claro, do sistema, o princípio dispositivo e daí a autonomia privada, a liberdade da parte, enfim. E na perspectiva do réu? O contraditório, a ampla defesa, ou seja, ele implode um sistema democrático, coparticipativo, fundado na liberdade, no princípio dispositivo. Esse é o primeiro exemplo que eu queria dar. Agora, aí eu falei assim, na ações de família, a gente vê nos alimentos lá como isso é preocupante. E você quer ver um outro exemplo? É isso que eu ia falar. Um outro exemplo emblemático. Nos juizados especiais, a não dedução de algum pedido pode ser tanto a sua estratégia que faz com que se mantenha no limite dos 40 salários. Se o juiz conhecer de ofício, ele pode quebrar a própria competência do juizado especial e fazer, olha, agora eu estou conhecendo de ofício e eu remeto para uma vara civil, residual, porque refoja o valor. Este pedido que eu estou conhecendo, de repente, é uma condenação e ultrapassaria o valor de alçada aqui dos juizados. Só que o autor não quis. Então, é super importante ao juiz, na verdade, é necessário, é indispensável consultar, antes de qualquer outra coisa, o próprio autor. Porque o autor pode não ter querido introduzir aquele pedido. Exatamente. E eu estou aqui só pensando nas... Que eu estou no mestrado lá da UERJ e eu já estou pensando na repercussão de tudo isso que está falando aqui para a gente na minha dissertação. e eu vou falar sobre inteligência artificial e a possibilidade de a gente ter decisões por algoritmo, né? Minutas de decisão, melhor dizendo. E já estou aqui, eu preciso, vou ler o seu livro para verificar quais exemplos de casos que a gente poderia, né? Municiar o algoritmo para dizer, para alertar o juiz que ali pode ter um pedido implícito. Então, porque, enfim, para não... Realmente, porque a gente vê aqui um volume de processo gigantesco, né? E... Muitas vezes o juiz não consegue parar para antecipadamente, aí eu queria ouvir de você qual seria o momento adequado, né? Para o juiz fazer esse exame do pedido implícito e ver o que o autor queria ter pedido, deixou de pedir para poder abrir esse contraditório, tanto para ouvir o autor, quanto para permitir que o réu se manifeste. É super importante, eu já quero ler o que você está escrevendo e é curioso, né? Quando a gente vai debatendo sobre os pedidos implícitos, às vezes, eu estou acostumado com a reação, assim, porque a pessoa fala, caramba, é mesmo, né? Nossa, aí já começa a imaginar, peraí, um dia desse eu vi isso acontecer, aí começa assim, e é comum. O que acontece? é o código passado, o código de 73, que foi erigido sob uma base axiológica, valorativa daquela época, período da ditadura, sob uma base que não existia uma constituição democrática como a de hoje, ele assegurava o seguinte, bom, depois do saneamento, é impossível a alteração, ele não usava o termo impossível, mas ele falava assim, é do artigo 264, em nenhuma hipótese será admitida o aditamento ou a modificação do pedido após o saneamento, em nenhuma hipótese, ele botava assim, se não é o termo em nenhuma hipótese era algo que remetia a isso, então você percebeu um rigor, só que na prática o que as pessoas faziam, Natália? Uma situação que é absolutamente incoerente no sistema brasileiro, é igual aquela situação do agravo não ter efeito suspensivo de regra e a apelação ter efeito suspensivo de regra, quer dizer que uma decisão interlocutória vale mais que uma sentença, é algo meio incoerente no meu ponto de vista, porque uma decisão interlocutória proferida de um jeito de uma cognição incipiente frente a da sentença, ela já tem executividade imediata, enquanto a sentença que foi proferida com todo contraditório a defesa de cognição profunda, debate profundo, tem um efeito suspensivo automático, mas é algo que o Brasil acho que hoje em dia ainda vai perceber, claro que já percebeu e vai mudar a alteração à lei. No caso do aditamento que eu falava, do rigor do CPC 73, era algo meio incoerente tanto quanto, por quê? Em nenhuma hipótese era permitida a alteração, só que o autor fazia o quê? Ajuizava uma outra ação em apenso e dava só mais trabalho pras pessoas, porque era um outro processo, esqueci aquele pedido no outro processo aí que já saneou, a lei diz realmente não posso aditar, tá? Mas então tá, eu vou promover uma demanda em apenso aqui, tem que autuar processo quando era físico, todo um problema, o processo corria lado a lado, então assim, durante... Esperar, né? Por ser conexo, tinha que aguardar, chegar na mesma fase para os dois seguirem juntos. Era muita incoerência e ainda é. Mas felizmente, o nosso CPC atual, erigido com valores completamente diferentes daquele, de 73, princípios, mentalidade diferente, durante os debates, tentou flexibilizar bem, né? Durante os debates do anteprojeto, do CPC e do projeto, foram debatidos vários pontos e um desses pontos é isso, a flexibilidade processual, né? Mas ficaria perigoso na visão deles permitir o aditamento, a alteração, a modificação do pedido a qualquer momento, coisa com a qual eu concordo. Limite e caldo de galinha faz bem, não faz mal a ninguém, né? Então, o que o CPC fez? Ele não foi nem tanto ao mar, nem tanto à praia. Ele não quis colocar em nenhuma hipótese que tinha no 264 do CPC passado, ou seja, em nenhuma hipótese depois do saneamento será permitida a modificação. Ele não foi tão rigoroso assim, não colocou esse em nenhuma hipótese, mas ele continuou mantendo. Depois do saneamento, é proibida a alteração, a modificação do pedido. Mas ele contém uma ressalvazinha. Ele falando assim, pode haver a alteração do pedido até um certo ponto, que é antes do saneamento, desde que seja proporcionada a produção de prova e oitiva do réu. Opa, ele abriu já um caminho e além do próprio artigo do saneamento dizer algo assim, é claro que eu não estou me referindo aqui ao termo exato, que eu estou sem o código aqui, ele ainda tem uma abertura, ele permite várias modificações do pedido. Por exemplo, se as partes fizerem uma convenção processual, que lá na UERJ nós temos o professor Antônio Cabral, que na minha opinião é quem melhor discorre sobre o ponto. Foi o meu professor? Deve ser o seu também. É possível depois do saneamento. Não há um limite para as convenções processuais temporais, especialmente se o juiz concordar. Pode então ser feita uma alteração consensual do pedido. As partes podem combinar de modificar, de acrescentar pedido, se for por acordo, que problema tem? Mesmo depois do saneamento. Então não tem problema nenhum mesmo depois do saneamento. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica, Natália, se ele for deduzido, como diz o código, a qualquer momento, está lá no artigo 134 ou 133, eu não me recordo, ele também inaugura uma coisa ainda mais grave. ele amplia subjetivamente a LID, que é trazendo a pessoa que terá a sua personalidade desconsiderada e também objetivamente, que inclui um pedido de desconsideração. E o código está cheio de exemplos. Continua permitindo a ação em apenso, essa que a gente comentou agora há pouco. Então a gente já desconstrói esse rigor absoluto da decisão de saneamento. Convenhamos, o ideal é que até o saneamento haja a estabilização objetiva e subjetiva da demanda. Por quê? Porque é a partir do saneamento que serão fixados os pontos controvertidos, aliás, é no saneamento, e a partir dali terá início a produção de provas. E ficaria inconveniente, contraproducente, se toda hora tivesse uma modificação, tivesse que reaportunizar a outra parte de se manifestar, sanear, estabilizar e produzir provas de novo. Mas, convenhamos, a atividade interpretativa, Natália, ela, em alguns pontos, em alguns pontos, ela pode ser, além dela ser essencial, porque não existe texto sem interpretação, súmula é interpretada, porque a súmula é um texto, a sentença é interpretada, está no código, a sentença é um texto, petição inicial é uma narrativa, é um texto, precisa ser interpretada. A atividade interpretativa do juiz tem que ser desenvolvida em conjunto com as partes. Já falei longamente aqui, a gente já debateu sobre o novo regime democrático, contraditório, participação, liberdade, autonomia, regime democrático. Então, em algumas situações, talvez seja possível a excepcionalidade da situação, levar o juiz, claro, sempre com o auxílio das partes, a interpretar e a extrair pedidos implícitos, ou seja, a explicitar pedidos implícitos, mesmo depois do saneamento. Alguns casos podem levar a isso, eu acabei de mencionar aqui o caso do pedido de alimentos, não é? Alimentos é preciso, é indispensável que a gente faça prova sobre o binômio, não tem como o juiz fixar alimentos sem o binômio. Então, se de repente já descobriu que é pai pelo DNA, ora, já teve o saneamento lá atrás, onde foi determinada a produção dessa prova pericial, não é? depois seria possível em tese reabrir-se toda a instrução, mas apenas para o pedido de alimentos. Como? Proporciona-se ao réu um aditamento da contestação, o STJ tem precedente, inclusive mencionando aditamento da contestação, menciono nesse livro aqui, só sobre o ponto do pedido de alimentos, que a esta altura já não é mais implícito, o juiz já teria identificado e explicitado. Produzem provas, fazem-se os debates e o juiz incluindo a sentença, de modo que houve um atrasozinho processual? Houve. De modo que houve a quebra do rigor, assim, mais ou menos, formal, que não é tanto quanto era no CPC 73 de hoje, de que deve ocorrer a estabilização objetiva da demanda até o saneamento? Houve. Mas o próprio sistema não se autoexcepciona? Então, que tal, neste caso, desde que é segurado, contraditório, participação, ampla defesa, debates, ambiente colaborativo, o juiz quebrante essa regra também, e reabra a instrução mesmo depois do momento ideal. Então, vamos lá. O momento ideal, na minha visão, é o recebimento da inicial, Natália. Por quê? Porque o juiz, ao receber a inicial, deve fazer uma análise criteriosa da petição e perceber se ali a interpretação dele, a interpretação do juiz, pode levá-lo a extrair, a considerar embutido no conjunto da postulação uma providência implícita. esse é o momento ideal. Em um juiz detectando isso, Natália, na minha opinião, deve ouvir o autor, o próprio autor, antes de ordenar a citação. Esse é o modelo ideal, é o cenário perfeito, em que não haveria nenhum problema, nenhuma alegação, porque o autor ouvido poderia dizer, sim, juiz, me desculpa, cochilei, ou então no ponto que eu disse isso, eu quis mesmo, veja, mas talvez eu não tenha escrito muito bem, talvez eu não tenha me feito entender corretamente, tal, tal, o juiz, ao perceber isso, ele está vinculado. E o que ele deve fazer? A depender do caso, claro, analisar a competência, exemplo, um juiz federal percebendo que a pessoa pediu a pensão por morte, a implementação da pensão por morte e não pediu a declaração, mas o juiz olha, fala, você quer a declaração de união estável que você manteve com esse falecido, com esse segurado falecido que você quer receber a pensão por morte? Ah, sim, quero. O juiz fala, neste caso, não é possível. Então, eu já julgo este pedido seu, eu me declaro incompetente, não é? Você pode continuar com esse processo e o juiz reconhecer incidentalmente, mas não vai declarar. Nunca vai ter força de coisa julgada, porque nem o 503, os parágrafos do 503, a nova técnica, seria possível de ser aplicada nesse caso por causa da incompetência. Mas veja, o juiz consultou. Num outro exemplo em que ele fosse competente, a parte poderia dizer, sim, eu quero. Ah, então, atribui o valor da causa corretamente por causa da acumulação de pedidos e recolhe a taxa judiciária correspondente. Tudo bem? Porque se a parte quis, vincula o juiz, tal qual se ela colocasse expressamente na petição inicial. Tranquilo até aí? O juiz está vinculado a conhecer, ele não é vinculado a julgar procedente, mas ele é vinculado a conhecer. Agora, na consulta dele ao autor, o autor pode dizer, não, eu não quis dizer isso de jeito nenhum, me desculpa se eu fui mal compreendido, mas eu não quero tanto que eu não pedi. O juiz imediatamente deve cessar qualquer atividade porque não houve pedido. Ordenaram a citação e nesse processo a gente não precisa falar mais nada porque seria um processo comum. Agora, num momento após a citação, a gente teria um problema porque depois da citação do réu, o réu tem o direito de falar, eu não aceito o aditamento, eu não aceito a alteração, tem que me ouvir. Então, se for após a citação o juiz descobrir, o juiz teria que consultar o autor, claro, sempre, e também o réu. Só que de forma diferente do que acontece com o autor, a negativa do réu não vincula o juízo. Se o réu disser, não, eu me recuso totalmente a este aditamento implícito, a reconhecer a que o juízo reconheça esse pedido implícito, porque vou ter prejuízo, isso, isso, aquilo. O juízo pode, como eu mencionei, em um exemplo das ações de paternidade de alimentos, verificar que existem ganhos sistêmicos. O sistema como um todo ganha, a economia processual, o autor provavelmente iria entrar com outra ação e gerar mais um processo, ou seja, ia ingressar com mais processos no judiciário, congestionando mais ainda, e uma série de outros fatores, desde que, claro, por uma decisão fundamentada, o juiz reconhecer. Esse seria o segundo cenário, Natália. O primeiro é aquele ideal na análise da petição. Não tem irregularidade nenhuma. O segundo, não é que teria irregularidade, poderia ter problema. O réu poderia objetar. E o juiz, admitindo o pedido implícito, mesmo as consequências. O autor atribui o valor da causa adequadamente, recolhe a taxa judiciária e, preferencialmente, Natália, ou ordena o autor para acrescentar por expresso, escrito ali na petição inicial, deixando bem claro, ou o próprio juiz. Em qualquer caso, isso tem que ser explicitado. O juiz deixar claro na decisão. A partir de agora, onde na petição inicial consta tal coisa, o pedido tal é compreendido e está sendo explicitado. Com as repercussões devidas que ora ordena. Aí o autor teria que, né, atribuir valor à causa, correspondente, pagar a taxa judiciária. O réu seria, neste caso, novamente citado só desse pedido, na hipótese dele já ter sido isso opor, né? Só desse pedido. E aí, a partir disso, haveria o saneamento, produção de provas a respeito. O problema é quando isso acontece em etapa posterior aos debates. Ou seja, durante os debates, o autor faz menção. Ah, mas eu pedi tal coisa. O juiz analisa, fala onde que você pediu que eu não vi. E o réu é mesmo onde que eu não vi. Olha, neste trecho da petição inicial está bem claro. Quer dizer, bem claro não está, mas eu sempre quis e deixei, assim, manifestei a minha intenção. Talvez, juiz, ele possa falar, o senhor é que não leu adequadamente, como deveria ter lido. E aí, a gente tem um problema. Depois do saneamento, as provas já produzidas, Natália, aí eu estabeleço no meu livro um critério. É claro que é caso a caso. É impossível a gente delimitar assim. Jamais poderia. Porque se jamais pudesse, o legislador brasileiro não teria flexibilizado a regra do saneamento, não admitiria convenções processuais depois, não admitiria a intervenção no caso de incidência de consideração da personalidade jurídica a qualquer momento. Então, veja que o nosso CPC se inclinou a algo bem mais flexível do que o CPC 73. Isso quer dizer oba-oba? Claro que não. Aí entrariam aqueles fatores invisíveis. Boa-fé, ética, estratégia, planejamento, ver se a pessoa não estava guardando na manga, como uma atitude antiética, não cooperativa. Então, seria uma análise caso a caso. Mas, o que eu posso afirmar, e já terminando aqui para você falar, não teria como a gente botar um ponto final. Olha, depois desse momento não é possível nunca mais. Veja a seriedade que isso poderia acontecer num processo de família. Basta a gente imaginar a vantagem que teria para o sistema se reabrisse a instrução mesmo depois da juntada do DNA aos autos, ou seja, já na fase final, prontíssimo para alegações finais de sentença, reabrir a instrução, o que seria melhor? Elastecer um pouco mais o processo, mas garantir uma justiça prestada com debates contraditórios, democracia, ou causar uma surpresa ao réu e ao próprio autor, como eu disse, porque ele poderia não querer naquele caso concreto os alimentos, tanto que ele pode não ter pedido. Então, é mais ou menos por aí. Perfeito. Ficou muito claro. isso mostra para nós advogados que a gente tem que ler e reler a petição inicial para ver se realmente está tudo claro, está tudo bem explicitado ali nos nossos pedidos e contar com o juiz colaborativo que leia e possa eventualmente fazer outra interpretação e venha consultar o autor para isso. e assim, tinha algumas perguntas aqui que eu estou resgatando dentro disso que a gente estava falando agora. A primeira pergunta que foi feita aqui é se pode considerar implícito o pedido de autorização de viagem quando na verdade seria em guarda porque a mudança tem o intuito de ser definitivo. Está vendo como acontece, Natália? É só a gente jogar ao debate que surgem várias questões. Várias. Veja, a pessoa está a princípio pedindo a guarda só que a guarda é para possivelmente se mudar para outro estado se mudar para outra cidade. O juiz atribui a guarda pensando assim eu só vou te atribuir a guarda mas você vai continuar morando aqui na cidade. vai continuar sendo possível o regime de convivência que as pessoas chamam de visitação. Tranquilamente, não tem problema. Mas veja, a pessoa talvez tenha dito à juiz eu disse na petição inicial ou o que é ainda mais grave eu disse ao meu advogado talvez ele por um equívoco não tenha colocado mas a minha intenção a minha verdadeira intenção sempre foi para a viagem. Sim, uma breve consulta, Natália, pode resolver um problema gigante. Agora, vamos trabalhar sempre, quando a gente fala de direito a gente fala de limites o juiz também não tem que ficar o tempo inteiro para isso a justiça é formado o sistema de justiça é operado por profissionais. O advogado tem uma estratégia o advogado tem formação em direito é claro por isso um profissional. Então, cabe a ele é claro provocar cabe a ele no mínimo na petição inicial dar rastros para que o juiz possa ter uma base concreta uma base expressa a partir da qual ele perceba algo implícito. Agora, do nada, só quero a guarda por causa disso. Não tem como o juiz ficar consultando o tempo inteiro mas você quer tal coisa você quer tal coisa. Então, deixando claro, a participação do advogado é tão fundamental quanto o juiz ele é provocado ele recebe uma peça que o provoca para ele sair da inércia, é claro. E essa peça tem que ou já vir expressa aí a gente não está falando de pedidos implícitos porque já está tudo expresso, explícito ou pelo menos rastros ao longo dela num caso que essa pessoa perguntou que eu não vi quem foi deixando pelo menos assim pretende viajar já está com viagem marcada arranjou emprego em outro lugar a criança já vai se matricular nessa escola aí você percebe poxa, matricular emprego é algo que não é temporário para outra cidade deve ser uma mudança entendeu? É e o Mazola até chegou a fazer um comentário aqui e você falou aí de consulta eu lembrei do tema da dissertação dele que são os deveres do juiz entre eles ele trata do dever de consulta quando surgir a dúvida ele ouvir da parte atuando lá da forma do artigo 6 o juiz cooperativo deve ouvir mas como você disse realmente não dá para ficar ouvindo não dá para ficar provocando o tempo todo por conta da própria inércia da jurisdição Claro ele poderia se quebrar a inércia e a imparcialidade dele por que o juiz está perguntando tanto para o outro juiz você quer saber o que? você quer ajudá-lo entendeu? então seria perigoso os debates com o Marcelo Mazola nosso diretor da UERJ foram essenciais eu e o Mazola descendo as rampas lá da UERJ conversando sobre dever de cooperação na audiência de mediação pessoas que guardavam carta na manga isso é super importante mas Mazola reina é bom e já avançando aqui a gente peraí que eu pego mais uma pergunta que acabou saindo aqui do meu radar mas enfim com relação ao princípio lá da distrição você o que você entende? o pedido implícito viola ou não viola pode ser considerado extra pedido quais são os limites dessa exatamente ele não viola a regra da distrição por quê? porque ele sempre esteve na petição inicial você está entendendo a diferença entre um pedido implícito e o adição o adicionamento de um novo pedido ele fica numa zona meio intermediária entre o não pedido o pedido que ele é e o acréscimo de um pedido ele fica no meio termo aqui eu não vejo como ele viola a regra da distrição de jeito nenhum mas claro pessoal vamos entender as coisas nos seus devidos lugares ele não viola se ele for explicitado antes o que tem que estar na mente do profissional é isso ele tem que ser explicitado antes da sentença não na sentença jamais se lembra quando surgiu no STJ em toda a literatura a jurisprudência o debate sobre a inversão do ônus da prova se era uma regra de julgamento ou uma regra de procedimento se a inversão do ônus da prova devia ocorrer durante o curso do processo no saneamento antes da produção efetiva da prova pra que a parte não fosse surpreendida ou se ela deveria ocorrer na sentença poderia ocorrer na sentença o juiz lá o réu não provou no caso é uma relação de consumo ele é um fornecedor eu inverto o ônus da prova agora e vejo como não provado poxa seria o fim do mundo seria uma surpresa mega desagradável pra esse fornecedor quebraria o regime democrático o mesmo acontece com os pedidos implícitos eles tem que ser explicitados como uma regra de procedimento e não explicitados numa regra de julgamento na sentença se fizer isso quebra o sistema e aí se eles forem explicitados na sentença na minha visão quebraria sim a regra da distrição porque a sentença estaria inovando ela trouxe ao debate quer dizer ela não trouxe ao debate ela trouxe à tona aquele pedido implícito só no momento da sentença o que convenhamos não é o que nós esperamos de tudo Natália o que eu percebi é o seguinte respeitosa e assim digna de aplausos a posição do STJ em reconhecer assim a implicitude como não um defeito mas sim como uma coisa que possa ser superada e ao final proporcionar a justiça vamos compreender tudo embutido ali mas na minha opinião deve ficar muito atento todos os julgadores e claro os advogados lembra o sistema de justiça é composto por todos esses profissionais provocando alertando ainda que seja num período mais avançado mas desde que não haja sentença na minha visão é melhor é melhor atrasar um pouco o procedimento a duração do processo tem que ser razoável não célere total acima de tudo super ágil o processo tem um tempo normal o próprio conflito tem um tempo de maturação o processo também tem então de repente elastecer pra produzir prova pra possibilitar alegações na minha opinião é melhor que elasteça um pouco o processo mesmo lá nas alegações finais desses casos que eu falei que são os mais críticos depois do saneamento do que o juiz na sentença conhecer diretamente que aí sim a gente quebra uma série de fatores então a gente pode fazer ao final assim Natália uma visão assim eu fiz no trabalho aqui os pedidos implícitos tomando por base as declarações de vontade que a petição inicial traz uma declaração de vontade elas podem ser de três tipos elas podem ser expressas tácitas e implícitas não é isso? só que tirando a expressa perdão seria pra o pessoal entender mais facilmente os músicos aqui ela pode ser considerada expressa e implícita latocenso chamemos assim expressa é aquela que você percebe pela própria leitura você identifica e implícita latocenso ou seja não expressa expressa e não expressa a não expressa pode ser de três tipos assim como as declarações de vontade ela pode ser tácita presumida e implícita então tácita seria aquela por gestuais por comportamentos da pessoa você identifica que ela quer declarar vontade muito embora ela não esteja sendo expressa por isso lembremos da classificação declaração de vontade não expressa e expressa a expressa a gente não precisa falar dela a não expressa se divide em três tipos tácita presumida e implícita na tácita digamos assim a bola da vez está com a pessoa com o declarante no caso de uma petição inicial com o autor por quê? porque ele não está sendo expresso tanto que a gente não está tratando de uma declaração expressa a gente está no campo da não expressa não expressa tácita compete a ele por comportamento inequívoco o chamado comportamento concludente não é expressa mas ele está claro ali entre aspas não é expressa mas dentro da implicitude da não expressão dela ele está sendo bem convincente pelo seu comportamento que ele pretende nesse caso tudo bem a gente pode considerar assim em grosso modo como um pedido implícito afinal não é expresso não é tá dentro do campo da declaração não expressa tá no comportamento concludente o STJ os tribunais veem isso como um pedido implícito que eu acho muito bom na minha opinião já que é uma declaração tácita o pedido é tácito veja que decorre de um comportamento da parte o pedido presumido eu também faria um paralelo com a declaração de vontade presumida a presumida a bola da vez não está com a pessoa com o declarante o sistema a lei a norma jurídica já faz a presunção por ela então a gente tem no nosso sistema o típico exemplo aquele do artigo 323 salvo engano do CPC consideram-se incluídos no principal os juros veja as prestações sucessivas não é isso que o código diz o próprio sistema já presumiu perceba que não precisa nem de declaração expressa porque a gente está no campo das não expressas e também não precisa de um comportamento concludente do autor do pedinte do declarante porque o sistema jogou a bola da vez está com o sistema cabe ao sistema fazer essa escolha por você então ele coleta em alguns pontos que ele quer e coloca assim presume-se incluído neste caso neste caso considera-se incluído tal coisa então ele colocou neste exemplo com incluídas na condenação os juros as prestações sucessivas não é isso que está escrito então seria o pedido não expresso do tipo presumido e o pedido implícito propriamente dito que é esse que a gente está tratando numa visão bem reduzida tá Natália foi isso que eu defendi lá no dia na UERJ seria aquele que não decorre de comportamento concludente do autor e também não decorre do sistema o sistema não fez a escolha decorre da natureza da relação jurídica debatida no processo existe uma relação Natália de antecedente e consequente então a gente começa a pensar nesse raciocínio mais fino mais reduzido mais de perto que pedido implícito propriamente dito se não for considerado lato senso como eu falei lato senso seria tudo aquilo que não é expresso mas a gente vê que na categoria de não expressos tem os presumidos os tácitos e também os implícitos propriamente ditos que seriam decorrentes da natureza da relação jurídica então repisando o pedido poderia ser expresso deduzido por expresso inequívoco ou não expresso quando ele é equívoco e o não expresso se subdiviria em três tipos o tácito em que dependeria do comportamento do pedinte do declarante o presumido que não precisa de comportamento de ninguém porque o sistema já fez isso pela pessoa o sistema presumiu e o implícito que não decorre nem do sistema nem do comportamento decorre da natureza da relação jurídica então um exemplo bem claro pra gente já tá quase caminhando aqui pro final quando você sofre um dano decorrente de um ato ilícito o nosso sistema brasileiro fala o que? é o dever do réu aquele nemine ladering ninguém pode lesar o outro sob pena de ser obrigado a reparar e a reparação pela constituição é integral o que inclui danos estéticos morais materiais sociais e a gente poderia incluir outros tipos de danos aí se o autor numa relação de dano sofrido por um ato ilícito ele não pede nenhum dessas consequências convenhamos a natureza da relação jurídica autorizaria a ele pedir todas não é? ele pode não escolher não pedir porque a gente tem um princípio dispositivo tem aquilo que a gente falou a estratégia tem aquilo que a gente falou o planejamento a tomada de decisão coisa que compete ao advogado e ao autor a parte o cliente dele mas a relação jurídica autoriza então em aspas Natália a conclusão do meu trabalho é essa este tipo de cenário desafiaria o verdadeiro pedido implícito porque a natureza da relação jurídica uma relação de antecedente consequente ocorrido o antecedente surge como consequente todas as possibilidades quais? ser reparado por dano material moral estético social enfim neste caso o autor não pedindo surgiria o típico cenário o juiz poderia a depender é claro fazendo tudo aquilo que a gente já falou do que tiver considerado ou seja de uma base pelo menos material estando embutido no conjunto da postulação ele estaria autorizado a conhecer o verdadeiro pedido implícito uma outra situação paternidade declarada paternidade quando a lei de paternidade fala que fixará alimentos ela está se referindo talvez ao alimentando aquele que pede maior porque ao menor quando você é declarado pai vem o feixe de poderes deveres decorrentes do poder familiar vem nome vem tratamento vem herança vem responsabilidade vem guarda convivência não é? então na lei está escrito declarada paternidade fixará alimentos como assim? e o regime de convivência? por que que não fixa? e a responsabilidade parental pelo filho? afinal pai é pai não é? se é declarado pai e a pessoa o autor da ação é menor de idade você tem o poder familiar sobre ele então vem todos os poderes deveres o feixe de poderes deveres o juiz poderia então regular imitar a convivência numa ação como essa fixar atribuir nome é claro já assegura ali não agora de pessoa viva mas já assegura no futuro o direito à herança já tem a responsabilidade a convivência o regime de visitação veja que decorre também da natureza da relação jurídica mas há casos Natália que não decorre da natureza da relação jurídica o próprio caso da ação de família por exemplo o divórcio não é uma consequência a partilha de bens perdão não é uma consequência natural do divórcio ao contrário do que muitas pessoas pensam tem uma lei brasileira o código civil dizendo bem claro que você se divorcia mas não é obrigado a partilhar bens ou seja não é uma consequência automática em alguns casos isso não seria tecnicamente falando então um pedido implícito porque a relação jurídica não é de antecedente consequente poderia ser um pedido tácito poderia ser um pedido presumido a rigor tácito talvez seja né se a parte manifestar um interesse um comportamento concludente nesse sentido então fica mais ou menos assim quando a gente vai refinando mais o estudo nossa e assim o que a gente quando a gente pensa em pedido implícito a primeira coisa que vem na nossa cabeça são os pedidos que não são explícitos mas são presumidos são aqueles que estão já na lei então a gente a primeira coisa que você vai pensar quais são os pedidos que eu posso não formular e vão ser examinados são os pedidos presumidos mas não é só isso né a gente tem o pedido implícito né a interpretação do pedido de acordo com a boa-fé e então até que você né tratou bastante sobre a necessidade de consulta né do autor porque reflete na própria sucumbência né que se ele fez dois pedidos e aquele que está implícito né for de repente julgado em procedente enfim a sucumbência vai ser partilhada você vai ter que pagar honorários né pro advogado da parte contrária então assim tem milhões de reflexos e realmente o pedido implícito é assim aprendemos muito hoje com a sua com a sua explanação porque o pedido implícito é muito mais do que o que está na lei muito mais do que o pedido presumido e vai ser mais um tema que eu vou ter que passar na minha na minha dissertação quando eu tratar das das decisões aí por por algoritmo né minutas de decisão então assim já nos encaminhando aí pros últimos minutinhos que daqui a pouco abre aquela contagem eu fico super nervosa quando abre a contagem do do instagram então assim eu queria aproveitar já pra mais uma vez pra te passar a palavra se quiser fazer suas considerações finais mas desde já agradecendo sua participação sua disponibilidade de participar aqui com a gente na ESA trazer esse conhecimento porque assim a questão prática pra gente aqui na ESA é muito importante né a gente tá no dia a dia da advocacia e a gente ter essa visão né de você como doutrinador e até como juiz enxergando as situações pra gente foi uma excelente oportunidade de aprendizado Ah Natália eu volto a agradecer agradecer o convite a ESA da OAB Rio a você a nosso diretor Marcelo Mazola e eu gostaria de sugerir a obra caso o pessoal queira foi publicado agora tem duas semanas que foi a publicação oficial duas ou três semanas eu acho publicação oficial porque antes tava na pré-venda tá quase esgotado já pra minha felicidade porque a procura foi bem grande então aqui isso é pela editora Foco só você consultar lá o meu nome o Pedidos Implícitos Rafael de lado ele é assim se você quiser ver ele de cima ele é assim de lado assim e de baixo assim então de lado na prateleira fica assim então é impossível as pessoas depois de hoje não reconhecerem esse livro obrigado Natália só isso e desejar ao pessoal aí grande abraço pro pessoal da UERJ eu vi nosso diretor Marcelo Mazola na área aí diretor da UERJ e você e o pessoal todo que tá prestigiando a gente até agora muito agradecimento gratidão e um bom resto de semana ó Rafael tem pedido aqui pra mostrar o título mostra aí de novo o livro que tá fazendo sucesso o pessoal quer ver aqui adivinha qual é o título hein excelente quem quiser dar o print aproveita aí pra dar o print e já garantir o seu antes que esgote né é é uma boa maravilha é um bom presente de dia dos pais atrasados pois é uma boa pedida muito obrigada pela sua aula aí de pedidos implícitos e até a próxima valeu tchau 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 Obrigado.